salve meu consagrado brunão aqui para mais um vídeo no canal e cara mais um vídeo aqui de estaladão oita mais um vídeo de estaladão de gamepad meu parceiro vocês pediram tô trazendo uma rendicãzinha o melhor gamepad do mercado para você jogar free fire meu consagrado é meu parceiro flagiapec tem jeito eita olha essa olha esse capa meu parceiro eu falei que esse cara eu tinha falado no último vídeo é esse cara estava insana quem viu o vídeo que eu postei da águia do deserto só dando capa de águia do deserto esse vídeo aqui cara tô trazendo tô jogando aqui um mata-mata em equipe um mata-mata é como é que é um mata-mata confirmado esquece o nome desse esse bagulho aqui velho é um mata-mata que você tem que pegar as bandeirinhas tá ligado o bagulho tá doido irmão eu tô com a senso que me pediu esse cara aqui ó vai tomar só capa ó eita tomou só capa meu parceiro então sim velho eu tô com a senso eu tô com a senso na dd3 meu parceiro o bagulho tá insano cara e ó chegou agora no vídeo do brunão chegou agora pulou de paraquedas no de paraquedas abriu paraquedas caiu no vídeo do brunão já se inscreve aí meu parceiro ó cara tá perdido tá perdido eita morre capeta morre de granta eita não morreu mano ó já se inscreve aqui no canal do brunão deixa o likezão meu parceiro para ficar ligado todas as novidades de gamepad tudo meu parceiro sobre o gamepad sobre emulador sobre mola pede no canal do brunão então cara história o like se inscreve aí ó pangô pangô tomou irmão se escreve aí que o bagulho vai ficar insano então cara tô puxando aqui ó só para fazer essa essa rendicãzinha aqui de de para vocês verem como para galera ver para vocês verem como é a movimentação ó eita morri também e para vocês verem como é a movimentação com um jogo lá de jpex como é que tá na movimentação como que a jogabilidade melhor gamepad aí do mercado cara disparado você tem controles muito bons assim como controle elite né mas o melhor hoje em dia ó só capa meu parceiro é só capa meu consagrado só capa e bandeirinha peguei a bandeirinha então cara o melhor gamepad do mercado é isso não tem não tem condição e tô trazendo essa rendicãzinha aí para quem pediu galera galera me pediu lá no pô galera muito obrigado aí a galera do Instagram galera do meu Instagram tá insana tô respondendo todo mundo a gente tá trocando várias ideias então meu irmão me segue lá no Instagram se você não tá ligado ó eita não foi foi só peitão só peitão mas peito mata irmão peito mata a gente fura o pulmão a gente fura o pulmão do cara e o cara fica sem respirar meu papai então o bagulho é doido velho me segue no Instagram galera que tá me seguindo no Instagram obrigado mesmo e me chama lá cara para a gente conversar trocar uma ideia se tiver alguma dúvida cara que eu puder responder eu vou responder de boa e aquilo né meu parceiro a gente tem que trocar aquela ideia federal e ó bagulho tá doido vamos ver aqui que vai acontecer ó pangou pangou no meio do caminho ó Eita cadê o cadê o capa cadê o capa Brunão cadê o capa Brunão cadê o capa meu parceiro tu tá falando de o capa não tá dando capa que negócio é esse como assim meu irmão porra boiá boiá troca mais um boiázinho para conta e vamos ver se ele vai conseguir dar uns papinhos aqui ó nesse vídeo eu vou jogar só do SKS cara na verdade não eu vou jogar mais do SKS E aí ó tomou uma eita ó deu o primeiro capa aqui nesse modo os caras estão botando colete 4 e capa 4 ó eita minha cabeça meu parceiro quer um Doril aí velho então assim a galera tá botando o capa 3 capa é capa 4 velho e colete 4 então às vezes o cara tranca um um capa de 270 tá insano esse modo cara tá insano e eu não gosto de jogar esse modo e também eu gosto de jogar esses modos porque cara a galera sabe que o Bruno tá de volta no free Fire Bruno voltou agora tem uma semana que não voltou ó Bruno voltou no free Fire só se fala em outra coisa então assim tô treinando galera tô treinando e eu gosto desses modos porque é fácil o tempo todo para você treinar é bom velho porque você tá sempre ali ó no alalaô não tem esse negócio de lutear e porra entendeu você tem que mano eu tô voltando eu tenho que pegar a movimentação minha movimentação tá insana então cara a movimentação tá boa já tá já tá bem melhor uma semaninha que eu voltei a jogar tem três videozinhos aí no canal e o bagulho tá todo irmão então esses modos assim eu gosto muito de jogar porque a parada é insana cara não para trocação o tempo tudo isso é muito bom entendeu ó 51 51 mais zero o cara matar o cara arrebentaram o cara então velho que tu tá achando o que tu tá achando aí ó se tu quer que eu traga mais de can ó ai me arrebentaram se tu quer que que eu traga que eu traga mais de can com um controle Apex né com o controle da flag de Apex comenta aí cara comenta aí deixa um comentário aí no vídeo deixa o likezão e pô porque eu gostei cara e assim eu tô testando um outro formato de tela vocês perceberam que tá diferente né eu tô capturando a mão a minha mão com um monitor né ser monitorzão aí bolado então é o que que vocês acharam ficou legal cara comenta aí se ficou legal comenta se vocês preferem é que só apareça a mão o jogo inteiro e a mão como como geralmente eu sempre faço das minhas rendicões mais antigas e ver o que que é melhor esse formato é legal cara achei maneiro também mas como é que você prefere aí se tá top ou se o outro é mais top eu quero saber a opinião de vocês beleza arrebentaram meu colete ó vou flanquear aqui ó mano ó tem três maluco ali ó se liga agora hein se liga agora no cliente que eu vou dar em ó plantio foi um eita pegou o negócio um cara aqui 24 pegou vai mais um mais um eita caraca é só olha o cliente do Brunão irmão olha o cliente do Brunão o Bruno joga demais irmão tá doido Bruno no game que você me pede a massa aí ó e você meu parceiro tu tá jogando né qual comenta aí qual gamepad que tu tá jogando comenta aí qual gamepad que tu joga é se tu joga com o controle de Xbox também é muito bom de jogar hein é muito bom de jogar e ó pelo emulador fica redondinho cara tem vídeo configurando vou deixar aqui na descrição aqui para vocês ver para quem tá chegando agora não viu para vocês acessarem os dois vídeos aí olha isso velho olha isso meu parceiro e o bagulho tá insano cara ó o cara tá de coletão ó esse cara vai esse cara tanca muito tiro mano tá muito tiro e ó e agora peguei a xm8 para mim a xm8 a melhor arma do jogo não sei vocês xm8 a tubarãozinha é muito top essa fase aqui ó é difícil ir de SKS porque porque os caras ficam é um e cada joga da ponta é cruzando tiro e a esquece é ruim demais vamos combinar a esquece é muito ruim velho ela é boa para dar um escapão assim como eu tava dando nas outras partidas mas para jogar no fight não é coisa muito ruim cara então assim aí eu tive que pegar a xm8 ó ó tomou tem que ir e para foi a outra que eu já pegou ele a bandeirinha a bandeirinha cura 200 por cento a vida então esse modo assim a maneira que você não cura né você pega a bandeirinha que já curou já curou tomada nossa é só capa meu parceiro é só capa e vou te falar ó jogando com ele de play beleza vou deixar o link na descrição do do emulador 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 otimizado para gamepad eu jogo como falar de já perto mas eu não uso eu não uso o aplicativo da Flaj beleza eu só uso o a configuração direto do emulador que já que do ld play já é muito boa tá beleza eu particularmente prefiro tá particularmente prefiro aí ó capa foi legal e assim nesse modo nesse modo mata-mata você você tem as armas sem atributo cara então você é mais difícil a p40 não tem bala não tem carregador estendido então cara é ter só foi um toma cima foi de outro velho capa tá fluindo gostosinho tropa e só faltou um tiro esse cara ficou com um de vida ele ficou com um de vida então tá gostosinho demais jogar ó 154 mataram mesmo me arrebentaram também cara cara os caras botaram capa 4 aqui eita a minha cabeça ó cara xm8 é muito boa troca é muito boa muito boa e vamos ver aqui vou tentar pegar as bandeirinhas mas vai ser difícil porque os caras morrem no meio ali fica a bandeirinha ali os cara não deixa pegar não irmão os cara são insano tô jogando com a ump e com a xm8 a ump também tá bom hein a ump também tá dando uns capa insano aí que tá tá maneiro cara ó gameadinha o carinha ali então tropa deixa o likezão aí se inscreve no canal se não é inscrito e ó aí vamos ver o que vai acontecer ó o moço só na costela só na costela costela mata também velho costela e pulmão olha o pombo costela e pulmão irmão o importante é matar meu parceiro o importante é matar a gente ó tem um carinha ali ó vamos ver o cara tá de 2.9 com gelo na minha cara nem peguei gelo o cara nesse modo a parada que eu tenho que treinar também hoje lima tem que treinar o gelo né ó pensei que ela fosse vir atrás ó já pode um predict ali mas não pegou ninguém não deu nada os caras já estão correndo já irmão galera então é isso aí mano rede canzinha insana para você para tu curtir aí como que tá a movimentação cara e como que funciona aí o apex fly de apex na prática velho o bagulho tá insano melhor configuração cara pro pro emulador no gamepad cara eu não consegui não achei outra configuração melhor se tem alguma dica cara de configuração deixa nos comentários aí para não faz assim faz assado pô eu fiz aqui ficou bom comenta aí que eu quero ver cara quero ver teu comentário e o bagulho doido irmão vai ali a gente vai ganhar com certeza a mais um boiá faz um boiá pra conta tropinha tamo junto é nóis valeu falou abraço do brunão e fui isso aqui é o pessoal do brunão e a gente vai no e aí você Transcrição e Legendas por Quintena Coelho